E fala rapaziada, geração gamer chegando com mais um episódio do nosso garoto O N11 tá arrebentando na série B O Ituano deu uma caída aí nos dois últimos jogos Mas cara, a gente vem pra cima hoje buscando, é claro, permanecer no G4 E quem sabe até sonhar com a liderança da série B Mano, seria top demais Galera tá ligada que sempre estamos buscando aí, né? A gente já tem o nosso salário no Ituano e cara, cada episódio uma chuteira diferente Já usamos essa da Loto, já utilizamos e estávamos, aliás, com essa Fizemos bons gols com ela Porém, mano, os últimos aí não deu muito certo Então bora comprar aí no Mercadão Por enquanto nada de Nike e Adidas A gente tá comprando agora uma da Puma Calendário bombando, temos o Tombense agora Depois a gente vai em casa jogar contra o Grêmio Novo Horizontino Temos o Bahia, temos o Operário Ferroviário E temos embaixo, ó, quase três semanas de descanso pra encarar o Guarani E também a Chapecoense E quem sabe até o Grêmio pra abrir a primeira janela de transferências Será que já vai ter oferta por ele? E já chegamos aqui no estádio pra encarar o time do Tombense Aproveita pra você que ama essa série e quer continuar, né? Sempre, sempre e pra todo sempre Episódio todos os dias É só arregaçar o botão do like aí Nossa meta de mil, cara Bater o mil já tem vídeo garantido E se bater no mesmo dia tem dois no mesmo dia Aqui é Hardcore Se inscreve se você é novo Seja muito bem-vindo Ativa o sininho das notificações Me siga lá no Instagram pra gente trocar aquela ideia marota E se curte futebol mobile Confira um Geração Gamer 2 O meu outro canal secundário E é nesse esquema Link tá na descrição E tem bola rolando, hein? Vamos lá N11 Tem bola ali, ó N11 pede, tapa de lado Vamos correr pela ponta direita É no esqueminha Olhou pra área Na verdade era a ponta esquerda Defesa bate cabeça ali Recua pro outro zagueiro N11 Chegamos, hein? Estamos escalados aí como centro Avante novamente pela esquerda Porém a gente joga pela direita também O objetivo dele é ter aquelas jogadas de corte pro meio E batida com a perna boa Que a canhotinha N11 passou já pedindo Canhota nela E eu tentei o canto alto, véi Mas pegando mal Time da casa Porém quem tá comandando é o Ituano Olha o N11 Tentando bola ali Forçando o cruzamento Também está ali no ataque, ó A gente só tá no esquema Esperando uma bola chegar O time tá mais recuado aí no segundo tempo Tá deixando os caras Nossa, mano Tentaram um cruzamento ali E o nosso zagueiro já tava com a bola ganha Mas resolveu deixar aí pro time do Tom Mendes Falta perigosa demais aí pro time mineiro Everton, Galdi no cruzamento Opa! Goleiro não quis sentar pegar Deu um tapa nela, ó Dava pra encaixar, né meu goleiro? Pode ser a boa Ele já fez dois de cabeça na carreira Vai tentar o terceiro Quase, quase Zagueiro muito bem Bola volta N11 pedindo Ah, para, véi Que isso? A gente tava virando o corpo mesmo assim Ainda conseguimos tocar A bola tá em jogo Ih, agora eu dominei mal demais Recupera o Ituano N11 Abre o jogo Boa! Ali na direita Vai time! Ah, aproveita Tem passagem Tem N11 Tem tapa de lado Tem batida Com desvio Acaba o jogo aí 0x0, mano 0x0 Esse empate aí na oitava rodada Nos derrubou de novo Para a segunda posição Eu tava viajando, né Último jogo a gente ficou de fora aí Contra o Cruzeiro O time venceu por 2x0 E a gente tinha assumido novamente a liderança Mas tá bom, né Estamos aí no bolo E estamos a 5 pontos Do quinto colocado Que é o Brusque É o nosso principal objetivo, né Manter distância Faltam uns 25 dias Para a gente adquirir a folha seca E impressionante, né A gente não tá evoluindo E pela segunda vez na temporada O treinador nos escala aí Como meia de ligação pela direita Eu acho essa posição bem promissora Para o garoto Já que ele é canhotinho Para dar o corte, né, mano E mandar aquela bola cruzada Também fazer cruzamentos Teria que ser com a perna ruim Bora então no Novelis Júnior Encarar o time do Grêmio Novo Horizontino Percebe, garoto Protege, ó Tem passagem Ele esperou Tocou Momento exato 1, 2 Vai, isso Naquele pique Naquele pique Do moleque doido Puxou pra canhota Pra meter o cruzamento Preferiu mais um corte Trouxe ela pro meio Falta nele Vontagem Sai daí Meu camarada Nosso próprio companheiro 16 Tirou o chute Do N11 Falta aí Vai bater direto Bateu, hein Bateu e fez ainda Golaço de falta Do Grêmio Novo Horizontino A gente tava na barreira Mas não deu pra fazer nada Batida perfeita O time já vem atacando Bola ali Subiu livre Lucas Natan Mas não acerta o alvo Olha, já estamos agora Como ponta Realmente pela direita O treinador já tá botando O time mais ofensivo Pra tentar buscar esse empate Aqui o N11 Vai pra lá Que eu vou pra cá A gente espera o contato Limpou Seguiu o lance Olhou pra área Cruzamento Oh, goleiro defendeu É ligeirinho Daquele jeitinho O N11 Vamos time Vamos time Fecha N11 Bola cruzada Ele guarda Nosso camisa 32 Ih Tava impedido Essa derrota nos derruba Aí pra terceira posição E olha o Villa disparando Ah não Tá um ponto só, cara Tá bem disputado Ainda Moleque O treinador tá amando Nos colocar como meia direita Os caras tão acelerados Agora em velocidade normal Bola vai rolar pra cima do Bahia Na fonte nova N11 Ponta direita Ou meia direita Depende do resultado, né Se o time tiver vencendo A gente volta pra meia Se tiver vencendo O treinador nos coloca de ponta Só manda Só manda Disparou o N11 Na ponta direita Vai, sai na cara do goleiro Chegou 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 Solta a bomba Perdeu Por que que ele chutou Com a perna direita, velho? Ele é canhoto A gente tinha todas as chances do mundo Pra bater com a perna boa Era até melhor Da direita pra esquerda Tô sozinho Sai do impedimento Sai, sai Agora Só manda Vai N11 Vai N11 Capricha Olha na área No talento Bola levantada Furou Muito alto pro camisa 9 N11 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 já vem se esforçando Tirou ali o Bahia A gente tá no esquema Na bola Na bola Segue o lance Segue o lance Ah, o cara perde, velho A gente dá um carrinho arriscado Desde podendo tomar cartão O maluco ainda perde Só vem Só vem, cara N11 puxando reta final do jogo Enfiada de bola Tô sozinho, irmão Ele bate e faz Boa, boa, boa Excelente É gol do Ituano Calisson Camisa 34 E valeu ali, né Que a gente, de certa forma Tirou a marcação pra ele bater E a gente puxou O camisa 14 Ficou em dúvida Se vinha em mim Ou se vinha no marcador N11 Vamos segurar ela lá na frente Reta final Ele vem trazendo Vai correndo na medida do possível Ainda tem muito fôlego, moleque A gente economiza bem E ele encara E ele vem Tenta Ui, vai pra onde, mano Quase um pênalti A gente ficou segurando ali Pra dar o tempo Quase um pênalti O maluco passou igual um trator Voltamos a vencer E melhor ainda, né Fora de casa E na moral Já estamos voltando Pro Novelli Júnior Vamos encarar agora O operário ferroviário O N11 Volta a ser ponta direita Aliás, centroavante, né O treinador nos escalou ali Pra jogar mais pela esquerda Mas é um centroavante Que pode se movimentar bastante N11 Limpa a jogada Toca Vamos lá Garoto Neumar Agora bate pro gol Carimba a defesa Já tem bola Só manda então Só manda Bota pra correr N11 Chegou na área Vai carregar Olhou pra trás Mas o toque Olha o goleiro Salvando Na reta final do jogo Inacreditável Essa defesa E acabou E acabou né Zero a zero Tivemos ali Assistência do último lance De ouro Mas o time não fez Vasco goleou Bahia E o Vila Nova Passou o Guarani E nos passou também Mas a gente permanece Na segunda posição E na moralzinha mesmo Cara Essa chuteira da Puma Ela não deu sorte Mas nada De nada De sorte Vamos ver se tem Alguma outra maneira A gente já usou branca Eu vou colocar Essa laranja Ainda com a Puma Vamos dar mais Mais chance Pra eles Bora começar A dar uma mudada Nesse visual né mano Que já tá enjoativo Bola da É Vamos dar uma colorida Ou de repente não Vamos platinar né Platinar fica maneirão Platinado E também Levantamos ele um pouquinho Paramos de partir no meio Esse é o visu dele E pro próximo jogo Eu acho que vai ficar maneiro Vamos lá Visual novo Chuteira nova Tudo novo Seguimos de centro Avante E é contra o Guarani Um dos times que Ao lado do Ituano Estão brigando aí pelo título Pelo menos nesse início de temporada Então eu encosto também Se for curto ali Eu tô contigo Só manda Aí N11 Já trouxe ela pra bater Na canhotinha Carimba O travessão Já foi uma Já foi uma No travessão Tudo isso No episódio de hoje Mais nada De gol Que cacetada Essa canhota mano É um terror Tem bola Tô passando Posição legal Posição legal Fechou bem O N11 Ah Para Véio Boa Brigamos Brigamos E tomamos na bola Sobrou aí com o nosso time N11 Pede Saímos Sai do impedimento N11 Tem vantagem aí pro Ituano Juizão já marca o lance Vamos seguir Vamos lá Na boa N11 Apareceu Olhou Capricha Escanteio Mais uma chegada Encosta aí Vamos lá Vai botar pra correr Mandou N11 Cadê o companheiro Passando Cadê o coleguinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Toma essa A bola é boa Chegou Rolou Opa Toque de braço Na área Toque de braço Juizão entendeu Como não intencional Aqui o N11 Puxa pra direita Mesmo E carimba O escanteio Não foi Marcado Eu não acredito Juizão Encerra a partida E cara Olha só mano O Perebinha Tá ali mesmo O Perebinha Não se aposentou A gente fez a série dele Pra quem não tá ligado Uma série épica Com mais de 100 episódios Muito mais que isso né Senta e cacetada E agora véi O Perebinha Tá ali Deve tá com uns Trinta e poucos anos Mas ainda tá jogando futebol Em alto nível Na série B Tá bom demais Pela idade dele O cara que já brilhou No futebol mundial Olha aí Perebinha N11 Caraca véi Que maneiro Essa a gente vai ter que tirar Um print Se liga mano Que maneiro O N11 Perebinha O encontro De duas lendas Uma que tá tentando Ainda né Se tornar uma lenda Aqui no canal Já tem o primeiro duelo Perebinha tá jogando Como ponta direita E a gente como ponta direita Como ponta direita E ele como ponta esquerda Vai ter duelo direto Aqui o N11 Recupera Toca Vamos lá moleque Sobe Sobe o som Sobe o som Vai entrar essa bola Não Se apresenta cara Essa bola tá custando É chegar pra gente A gente quer aparecer Pro Pereba né Mostrar que a gente É o novo Garoto do canal Essa bola entra Golaço Gol contra Incrível Incrível 1x0 Tô pra cima Pra cima da Chape de Perebinha Tava o N11 Perebinha ali perto da jogada Um chutaço Do nosso camisa 9 Bola ficou pingando Em cima da linha O zagueiro não tirou Quando foi tirar Já tava lá na rede Tem mais uma Tem mais uma Tem mais uma Tem gol Cara Ituano 2x0 Calisson Vai time Vai time Perebinha chegando Pede essa N11 Bola tá ali com a Chapecoense Carimbou a trave Vamos lá pro contra-ataque Cara Só manda N11 vai disparando O Perebinha foi dar o bote ali A gente aproveitou o espaço Só tá o lateral aqui Vamos encarar ele N11 vai na bola Na bola Na bola Cara Para Juizão Na bola Mano Vai tomar cartão amarelo Tem a Chape chegando A gente volta aqui Pra marcar o Perebinha Juntinho dele O cara já tá Ele tem um faro de gol Mas agora é contra-ataque Pro Ituano Vai N11 Tamo como ponta direita O moleque já vai aparecendo Até aqui no meio Pra brigar Ih Ele deu falta Do nosso time Falta do N11 Terminando a partida A gente tá aqui de boa Só pedindo esse passe Quem sabe Vem cruzamento N11 Passa Batido Quase Quase Fim de papo Caras Fim de jogo 2x0 Na Chape É o encontro Foi o encontro De N11 Contra o Perebinha Duas lendas Uma que eu disse Começando Tentando um dia Ser lenda E a eterna Gigante lenda Do canal Perebinha E assumimos a liderança Com essa vitória Excelente A Chape Do Perebinha Tá brigando Contra a Série C No momento É o último time Fora da zona Do rebaixamento Bora que é a arena Do Grêmio Brasileirão Série B Bombando O Grêmio Precisa De qualquer maneira Dessa vitória E a gente sabe Mas vamos jogar Com fé Que o gol do N11 Hoje sai Finalmente Já duas bolas Uma no travessão Uma na trave Algumas criações De jogada Mas nada De gol O N11 Tá como centroavante Nessa partida Agora mais do que nunca A gente tem a responsa Ele já abre o jogo Vamos acompanhar Passei irmão Já olha pra área N11 Já mete o cruzamento Bola muito forte Torcei demais O Ituano Repuera a bola No N11 E cacetada Golaço 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 Gol Do Ituano N11 Ele foi até o fim Da área ali Até o fim do campo Pra cruzar essa bola Voltou e ainda conseguiu Chapar aquela canhotinha É o que eu sempre digo Nos gols dele Esse chute é muito forte É muito calibrado Essa canhota ainda vai fazer Muitos gols Podem anotar Gira moleque Jeromel Tá em cima Kahneman Ih cara Já limpou os dois Não era o Kahneman Era outro Mas vem N11 Ah Eu só fui elogiar Eu elogiei a canhota Aí pegando de primeira Mano Foi Nossa Muito feio A seca de gols acabou E o futebol com certeza Vai melhorar E muito com isso N11 Já vem de tabelinha Já pede Só toca Só toca Empurra pro gol Empurra pro gol É o N11 Goleiro Defendeu Eu não Mano Eu não quis parar A posse de bola Porque se liga Veja no replay Que um zagueiro O Kahneman Já tava em cima O Jeromel Aliás Ituano Vem N11 Limpou Tocou É contigo irmão Bola ali N11 Solitário Sozinho Esse passe Mano Não tinha como a gente errar Mas a defesa Tirou ele E o N11 Não fez o gol Vai cobrança curta Encosta Vai Vai mano Rola 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 Isso Isso Puxa na direita Bate com a direita Quebra a cara do Kahneman Bola volta de novo O N11 Tentou dar uma puxada ali Marcação Veio Ele toca pra metade da área Sobrou de novo Ah Perdeu Perdeu Caraca Moleque Perdendo alguns gols N11 Não pode As vezes as chances são difíceis Ele toma a bola do Jeromel Vai chegando Linha de fundo Rolou pra área É escanteio Jeromel comeu um pouquinho de mosca A gente foi lá e tomou Vamos ver qual é agora desse cruzamento Vem fechado o N11 Passou Véio Um pouquinho por cima O jogo tá conturbado Só tá 1x0 O N11 já perdeu algumas chances A gente não tá tão bem Apesar do gol Vai de novo Tentou a jogada individual Pra cima do Lucas Leiva Recupera E vem o Grêmio Aí vem o N11 Limpou o Kahneman Na moral Bateu o Red Gol Do Ituano N11 Olha só mano Tabelinha Botamos a frente do Jeromel Limpamos o Kahneman E com a perna ruim Bota lá dentro Depois de perder alguns gols Centro avante vive disso N11 calibra essa perna E faz o segundo do Ituano No último lance E eleito aí é claro O craque do jogo Os dois gols dele mano A gente ainda busca o primeiro Hat-trick da carreira Mas vou falar pra vocês Bom demais Encerrar esse jejum Que já era gigante No episódio de hoje E com os dois ali A gente assume a liderança Novamente Abrimos 3 pontos Do CSA Tá muito maneiro Esse brasileiro Pro nosso time E melhor ainda Que finalmente né N11 Sobe pra 70 de over A gente tem 17 jogos 9 gols E uma única assistência Ele tá felizão ali ó Dando entrevista e tudo E eu digo pra vocês Que sim ó Depois dessa atualização Do ranking de clubes Tem a abertura da janela Possivelmente já tem time Mano de olho nele Mas isso a gente vai conferir No próximo episódio Tamo junto E até lá Tchau Tchau Tchau